Não perca essa grande oportunidade, ligue agora mesmo para 519-9239-9413 e realize o sonho da sua casa própria com o residencial Gany Barbosa. Uma moradora da esquina Nova TAP, solidária com a situação de um gato, procurou nossa redação e pediu ajuda para que alguém adote o pequeno animal. Eu coloquei o nome de Mimi, é um gatinho que entrou dentro de uma churrasqueira e que as pessoas, em vez de destruírem a churrasqueira, elas simplesmente destruíram uma patinha dele, largaram no mato, nos brejos, de fronte a minha casa para morrer. Eu trouxe, a doutora Alana fez todos os procedimentos, teve que tirar a perna fora, pelo estado que estava, e agora como eu tenho seis animais, seis cachorros, e eu não tenho condição de ficar com o gatinho, e eu queria uma pessoa boa que ficasse com ele e cuidasse dele, porque ele já sofreu demais. Eu apelo para alguém que goste de gatinho e que trate bem e que cuide. Se você tem interesse em adotar ou ajudar o animal, entre em contato com a senhora Tânia pelo telefone 99836-3259. Se você tem interesse em adotar ou ajudar o animal, entre em contato com a senhora Tânia pelo telefone 99836-3259.